Fala meus assomens, este é o meu canal galera aqui de freefights O meu canal é um bordeiro fora, eu vou colocar o meu canal aqui, e eu vou colocar o meu canal aqui Hum-hum. 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 Pontei, rapaziada. Dá sal aí pro vídeo, mano. Fazendo um vídeo, dá sal aí. Lá embaixo, lá embaixo, mano. Não sei, pula aí, vai. Salve. Salve, 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 salve. Mano, que droga, mano. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, salve. Que boa. No, mano. Vem, garoto. Dá salve aí, galera. Tô fazendo um vídeo, mano. Dá salve aí, mano. Tô fazendo um vídeo aqui. Nossa, dá pra misturar aí, mano. Tô fazendo um vídeo aqui. 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 . 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 Agora eu tô com a 12 nova Tô com a 12 nova Da cobertura aí, mano, vai Não peguei, vai, tira agora, tira agora Eita, deixa eu dar a cara, deixa eu dar a cara Maldito Eita, deixa eu dar a cara Só tem um, só tem um Aê, galera Se você gostou do vídeo, deixa o like Se inscreva no canal, compartilho Falou Eita, deixa eu dar a cara Eita, deixa eu dar a cara Eita, deixa eu dar a cara